Salve galera, salve Tironi Passando aqui para falar sobre a entrevista Entrevista não, bate-papo, a live com o Fábio Luciano Nosso companheiro, nosso parceiro E foram tantas coisas legais na live Passagens do passado, do presente Questões como jogador, como comentarista A live está no finalzinho aí do vídeo A live completa para vocês verem Mas eu vou destacar aqui galera e Tironi Um trecho em especial Aquele trecho em que o Fábio Tem a árdua missão de Comparar as torcidas de Corinthians e Flamengo O cara foi ídolo nos dois times Nos dois times E a gente perguntou para o Fábio Como é o comportamento da torcida do Corinthians Como é o comportamento da torcida do Flamengo E como foi quando ele era jogador Como é que ele é recebido pelo torcedor do Corinthians e Flamengo Hoje em dia, depois de ter parado de jogar É muito saborosa a descrição dele E sobrou até para a torcida da Ponte Preta Onde ele começou a carreira Diz aí Fábio Aproveitem vocês Assinem o canal Assinem o sininho Mas antes Escutem o Fábio Luciano Fala aí Fábio É diferente O trato é diferente Tironi Porque assim você vê Eu vou colocar até a Ponte nisso A Ponte Eu tive alguns contatos lá A Ponte ela me olha Como um filho que saiu de casa e deu certo Então se eu vou no jogo da Ponte Na rua Eles olham com admiração mesmo Fábio saiu daqui Jogou Corinthians, Flamengo, seleção brasileira Foi para a Europa Então tem uma admiração no olhar É gostoso de sentir isso Até pela minha relação com a Ponte Então sabe aquela sensação dessa mesmo É um filho que conseguiu seguir um caminho E eu gosto muito E com relação ao Corinthians e o Flamengo É diferente Porque assim A torcida do Flamengo Quando eu vou para o Rio Quando eu estava tendo esse contato maior Ela tem esse capitão Esse trato mesmo Como a gente falou no início O Carioca ele é mais divertido Ele é mais para cima Então tem esse abraço Tem esse capitão E puxa a cadeira na praia para você sentar E se não é irmão não Já faz 10 anos A torcida do Flamengo A torcida do Corinthians é diferente Mas é desde o início isso A torcida do Corinthians é assim Você vai Eu vou sair em São Paulo Por exemplo O cara chega para mim e fala assim E aí capitão Chega para um amigo dele e fala assim Esse aí representou Esse representou Ele significa exatamente O que o torcida do Flamengo Me abraça como capitão Ele Vou representar para ele Ele Isso aí é nosso Esse é nosso Esse é nosso Já tipo Já não precisa falar mais nada Então eu sinto essa diferença Nas colocações Mas o carinho Assim eu acho que no final Assim lá no fundo O carinho ele é muito parecido Né E assim E para resumir Para terminar na Turquia É aquela loucura Né meu Você vai lá É um milhão de beijos no rosto Por segundo É diferente O turco O carinho do turco Ele já é pegando Ele já quer encostar Se ele não encostar em você Ele não está satisfeito Ele tem que segurar Porque eles têm o costume De beijar no rosto Né Ou encostar a cabeça Enfim É uma coisa cultural Então até que ele não encosta a mão Ele não vai embora Não adianta Né Eu falo com o Alex A gente O Alex Imagina eu tenho 10 turcos O Alex tem um milhão Né Até você não encostar nesse um milhão A coisa do negócio não vai andar Então é esse o trato que a gente tem Mas eu fico feliz Sabe Porque eu sei Eu tenho Isso eu tenho certeza Tem flamenguista que não gosta de mim Que acha que Tem corintiano que não gosta Ponte Pretano não tem Ponte Pretano Não adianta Cara Isso é legal demais Fenerbahçe também não tem Fenerbahçe gosta de verdade Mas eu respeito tudo Cara Eu não posso fazer nada Eu só tentei fazer meu melhor Entendeu Eu só tentei Ficar o máximo que eu podia E eu recebo mais carinho Do que Do que Coisas negativas Dessas torcidas